Agora ali na mídia, para de chorar, senhor! Por que você perdeu sua vez? Por que você perdeu sua vez? Perdeu a polícia, parou! Sentado e sentado! Sentado e sentado! Vamos expulsar! Confio que eu vou expulsar! Os dois! Sentado por favor e sentado por favor! Você é broxa, você é broxa! Você é broxa! Vamos expulsar! Vamos expulsar agora! Vamos expulsar! Vamos expulsar! Se você for procurar, a gente vai expulsar! Sem provocação! Para lá! Sem provocar! Para lá! Chega! Esse cara é doente! Chega! Chega também! Chega! Acabou! Acabou! Para lá! Vagabundo! Muito vagabundo! Esse cara é muito... Sem provocar! Chega! 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 Vai para lá! Vagabundo! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Acabou! Vai para lá, por favor! Vocês provocaram e vão ser impulsos! Pode tirar! Vamos tirar os dois! Se não parar agora, eu vou tirar os dois! Acabou! Acabou!